Música Salve rapaziada, eu sou Vika da Taverna e sou Vika Onde que eu tô? Onde que eu tô? Onde que eu tô? Sim, eu estou de novo 2018 no Festival da Flor de Cerejeira aqui no Parque do Carmo Meio tarde, mas... Meio tarde, um pouquinho indisposto, mas estou aqui É isso aí Ah, não consegui pegar muita coisa Final de tarde já, choveu pra caramba essa semana E aqui vim eu, tirar foto, ver a galera, olha lá Um monte de gente passando atrás de mim Tudo acontecendo, esse mundo bonito Vimos o que hoje, Renan, também? O último É, o último samurai O último samurai Tinha mais cerejeira lá do que aqui Eu achei que ia ser igual do filme, cheguei aqui e decepcionei Olha como eu moro aqui, sei lá quantos anos É que o ano passado tava mais cheio Também as chuvas atrapalharam um pouco, tá? Eu queria ter pego o festival lá embaixo e tal, tudo isso Mas como eu disse, não deu Mas o que vale a intenção Queria mandar um abraço pra o Guilherme A Cibeli Certo? Essas pessoas que sempre estão me acompanhando nos últimos vídeos aí Nos últimos tempos Meus seguidores E amigos E assim vai Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo curto essa semana Não se esqueça de deixar o seu like Ativar o sino Nas notificações, claro Tá? Compartir lá com os amigos Porque Aqui a loucura acontece Você não vai com a prova Vem a beber na taverna Tio Tio Suvi, cara Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a bebida? Cadê a cerejeira? Cadê a cerejeira? Tá ali Tá aqui Tá lá Tá em tudo quanto é lugar Menos, né? Menos Menos aonde? Menos aonde? No meu quarto Porque não tem cerejeira Falou, rapaziada Boa semana pra vocês Fui! Tchau